E muito boa tarde, hoje é terça-feira, dia 18 de junho e tá no ar o Boletim Legislativo. Hoje temos uma notícia muito importante aqui para São José, viu? Nossa cidade vai ganhar mais uma escola estadual. A proposta foi apresentada pelo governo de São Paulo e um projeto que cede um terreno aqui no município para a construção da nova escola foi aprovado pela Câmara. Vamos te mostrar todos os detalhes. Já na saúde, quem tiver recomendação médica para a prática de esportes terá prioridade para se inscrever nas atividades e programas oferecidos pela Prefeitura. Esse é outro tema, viu? Esse é o tema de outro projeto aprovado, na verdade. E também vamos comemorar os 116 anos da imigração japonesa aqui no Brasil, mostrando um pouco da cultura oriental presente na nossa cidade. Então, fica com a gente porque tem muita notícia, viu? E para a gente começar, o Plenário da Câmara foi palco de uma sessão solene que concedeu o título de cidadão joseense a um morador da cidade que adotou São José no coração. Ele trabalhou aqui por 35 anos e fez trabalhos voluntários e religiosos que ajudaram a comunidade do bairro Jardim Satélite. A honraria foi proposta pela vereadora Amélia Naomi. Em cerimônia realizada no Plenário da Câmara, foi concedido o título de cidadão joseense a auxílio José da Cunha. A honraria é destinada a pessoas que não são nascidas na cidade, mas desempenham um papel de destaque em São José. A homenagem foi iniciativa da vereadora Amélia Naomi, que ressaltou a trajetória dele na cidade. A família dele toda veio para cá, os filhos nasceram aqui, mas é uma pessoa que tem muita história de vencedor, né? Alguém que veio de Minas, começou a trabalhar, construiu sua família, ajudou a comunidade, é uma referência e um exemplo. Nascido em Santa Rita do Jacutinga, em Minas Gerais, em outubro de 1947, Auxílio chegou a São José dos Campos em 1966. Na nova cidade, conheceu a esposa Nair, com quem casou em 1971, e construiu uma família com três filhos, quatro netos e dois bisnetos. Muito participativo na igreja, ele também foi catequista na paróquia Espírito Santo. Amigos e familiares que participaram da cerimônia também elogiaram o homenageado. Ele realmente é um cidadão que prestou serviços para São José, ele é uma pessoa que sempre ajudou a todos dentro da nossa comunidade, dentro do Jardim Satélite e das outras cidades também, e como até disse no discurso, ele nunca distinguiu classe social, então ele sempre ajudou as pessoas, visando sempre que todos pudessem ter uma situação digna e boa dentro da sociedade. Que Deus possa abençoar cada vez mais a vida dele com muita saúde, paz e alegria, e continue sempre essa pessoa amável, querido, por todos nós aqui de São José, e pelo trabalho que tem, a missão que ele tem de sempre ajudar o próximo. Depois de receber o título das mãos da vereadora Amélia Naomi, o homenageado ao Círio José da Cunha demonstrou sua felicidade ao se tornar agora oficialmente mais um cidadão joseense. A maior alegria é minha, eu sou apaixonado por essa cidade, sempre fui apaixonado. Eu sou mais joseense que santa ritença, moro 60 anos aqui em São José, vi a cidade crescer, vi tudo o que aconteceu nessa cidade. Eu falo com a turma que eu ando de carro e tudo, eu posso falar que eu conheço São José. E como falamos na abertura do jornal, São José dos Campos vai ganhar uma nova escola. O anúncio foi apresentado pelo governo de São Paulo e o projeto ainda está em fase de estudos, mas já tem local próprio para o início das obras. É que uma matéria aprovada na Câmara concedeu ao Estado um terreno na região sudeste para a construção da escola. A previsão de entrega é para 2026. Hoje o Marcos e o filho Henry brincam nesse campinho perto de casa na Vila Adriana, mas em breve vão precisar procurar outro lugar. Isso porque toda essa área verde vai dar lugar a uma escola estadual. Agora diz que vai sair, é bom para a gente aqui, para colocar as crianças, todo mundo aqui, né? O Manuel mora em frente do terreno e cuidou do espaço por muito tempo. Inclusive plantou essas árvores. Para ele, uma escola no bairro só trará benefícios. É bom demais, é brincadeira, tem muitas mães que levam as crianças lá embaixo, né? Muitas não podem pagar, né? O lote fica nessa esquina, na Avenida Brigadeiro Gilberto Sampaio de Toledo, com a rua Sidney da Costa Coelho, uma área da prefeitura que agora foi cedida ao Estado. É que um projeto aprovado na Câmara autorizou a doação do terreno para a construção da escola. A expectativa é que ela atenda mil alunos da região. Ali é uma região que tem crescido muito, tem uma previsão de ampliação de moradias, então tenho certeza que vai contemplar a rede de serviços educacionais de forma muito adequada. O terreno já pertencia à prefeitura e seria destinado à área da educação. A ideia inicial era a construção de uma escola municipal. Mas como São José foi uma das 29 cidades do Estado escolhidas para receber novas escolas estaduais, a área foi doada ao governo para facilitar o processo de implantação da unidade. A região da Vila Adriana, Putim, Pinheirinho dos Palmares, São Judas, essa região que vai ser beneficiada, a informação que nós temos pelo governo do Estado que será uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio. Para a construção da escola será feita uma parceria público-privada. A empresa que vai fazer a construção também vai ficar responsável pelos serviços não pedagógicos, como por exemplo a zeladoria. Já o lado pedagógico, o lado dos estudos, este sim será de responsabilidade do governo. Nesse modelo o Estado celebra um contrato com uma iniciativa privada para a construção da escola e para que essa empresa possa assumir a gestão dos serviços não pedagógicos, limpeza, manutenção, vigilância e segurança da escola. Nesse caso não tem relação direta com a prefeitura. O papel da prefeitura é ceder aquela área, era uma área que já era destinada a uma escola municipal, futuramente seria uma escola municipal ali, ou de educação infantil ou de ensino fundamental, e agora ela foi destinada com autorização, aprovação da lei pela Câmara Municipal para ser uma área destinada ao Estado, vai passar a ser uma escola estadual. Em breve o edital deve ser publicado. Serão 25 anos de concessão da empresa que ganhar a licitação. Os investimentos serão de mais de 2 bilhões de reais. Como a educação é uma das prioridades da Câmara, o projeto de doação diária foi aprovado por unanimidade. Quando se fala de educação, sempre é muito bom, é importante, educação ela é, ela move. Acontece que a gente está falando qual educação, a gente tem que se atentar mais a isso. É esse olhar que nós temos que fazer. E da educação a gente segue para acompanhar as vagas de trabalho abertas aqui na cidade, isso a gente confere na nossa agenda de serviços. Então, se você está em busca de uma oportunidade, fica de olho. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para acabador de mármore e granito, ajudante de obras, armador de ferros, assistente administrativo, atendente de lanchonete, atendente de lojas, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico de automóveis, auxiliar de pedreiro, auxiliar de pessoal, auxiliar de vidraceiro, auxiliar financeiro, auxiliar mecânico de refrigeração, carpinteiro, chefe de serviço de limpeza, consultor de vendas, corretor de imóveis, cozinheiro, cuidador de idosos, editor de mídia, audiovisual, eletricista, empregado doméstico, encarregado de padaria, instalador, reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações, manicure, pedicure, mecânico de manutenção de máquinas, motorista de caminhão, motorista entregador, oficial de manutenção, operador de caixa lotérico, operador de injetora de plástico, operador de retroescavadeira, operador de telemarketing, pedreiro, piscineiro, recepcionista, secretária, serralheiro, servente de obras, tratorista, vendedor de serviços e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de pessoal e operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E agora a gente fala de mais oportunidades, mas no setor cultural. Olha só, a LIFE da Cultura, a Lei de Incentivo Fiscal, está com inscrições abertas para projetos artísticos aqui na cidade. Mas se você tem alguma proposta na área, atenção para o prazo. As inscrições encerram amanhã. Quem ajuda a gente com todas as informações e detalhes é a repórter Marina Lima, que está aqui na tela, não é isso? Marina, explica para a gente certinho. Boa tarde. É isso aí, boa tarde, Guerra. Boa tarde a todos. As inscrições de projetos para o edital da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura se encerram amanhã. Só para lembrar, essa é aquela lei que abate 100% do valor do IPTU ou do ISS para o contribuinte que quiser direcionar 20% desse mesmo valor à cultura. Então, somando, são R$ 2.620.000,00 em recursos para os projetos. As pessoas físicas e os microempreendedores individuais podem inscrever projetos de até R$ 200.000,00. E esse valor para as demais pessoas jurídicas vai até R$ 500.000,00. Cada CPF ou CNPJ pode inscrever até quatro projetos artístico-culturais, mas só um será beneficiado. Então, só para lembrar, as inscrições se encerram amanhã, às 5 da tarde, elas podem ser feitas pela plataforma eletrônica Prozas. De volta ao estúdio. Muito obrigado, viu, Marina, pelas informações. Então, é isso, pessoal. Eu reforço aqui o convite para todos os artistas interessados enviarem projetos, viu? O setor cultural só tem a ganhar com esses incentivos. Então, o caminho para se inscrever, como a Marina falou, é pela plataforma Prozas. E o endereço está aqui na tela também para te ajudar. E um projeto aprovado na Câmara vai garantir vagas em atividades e programas esportivos oferecidos pelo município para moradores que tenham receita médica indicando a necessidade da prática de algum esporte ou de algum exercício. A proposta prevê que cada modalidade tenha um percentual de matrículas destinadas para esse público para contribuir com a melhora no quadro de saúde. O projeto é do vereador Marcão da Academia. São 10 horas em pé sustentando peso com os braços. É assim que trabalha a cabeleireira Poliana. A rotina exaustiva somada às consequências da pandemia resultou em problemas de saúde. E eu comecei a sentir muitas dores nos braços, né? Principalmente braços de escova, de secador. E essas dores me incomodavam muito. Eu procurei um médico e ele me orientou que eu procurasse uma academia e que eu fizesse uma atividade física com a ajuda de uma personal. Preocupada com as dores e a ansiedade, a Poliana procurou uma personal para estabelecer uma rotina de treinos. Depois de dois anos, os resultados já são bem satisfatórios. A gente faz o trabalho de musculação. Então, ela faz as aulas presenciais comigo. E nos outros dias, além da musculação, ela também faz cardio. A melhora sentida pela aluna e pela personal tem base científica. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a atividade física regular é fator decisivo na prevenção e no controle de doenças cardiovasculares, diabetes, diferentes tipos de câncer, além de amenizar sintomas de depressão e ansiedade. Mas nem todos têm a oportunidade de contratar um profissional e iniciar imediatamente uma rotina de exercícios. Por isso, a Câmara de São José aprovou um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia que reserva uma porcentagem das vagas de práticas esportivas oferecidas pelo município a pessoas com encaminhamento médico. Através da prefeitura, a pessoa vai lá, faz a sua inscrição e ela cai numa fila. Então, muitas vezes, essas pessoas não são contempladas em várias modalidades. E aí tem que ficar buscando outras modalidades para contemplá-las. E, de repente, a modalidade que contempla ela não é a melhor para a prática dela. Então, o que a gente fez? A gente colocou o projeto de lei que, hoje, uma porcentagem de algumas modalidades que é a que mais necessita, por exemplo, a natação, que as pessoas são direcionadas através de atestado médico, entendendo o seu diagnóstico médico, que seja mais urgente, que essa porcentagem possa contemplar esse pessoal. Com o projeto aprovado, o vereador espera promover mais saúde e, consequentemente, qualidade de vida. Segundo Marcão, isso contribui diretamente para o desenvolvimento de São José. Sim, a gente entende que São José dos Campos é uma cidade diferenciada no que tange a prática e atividade física. A gente tem mais de 180 academias ao ar livre, vários equipamentos esportivos, mais de 16 piscinas. E o investimento do esporte tem sido feito nessa gestão. E a gente tem investido, através aqui da Câmara Municipal, em projetos de leis, através da LOA, LDO, direcionamentos orçamentários, para que possa ter esse investimento, porque a gente sabe a importância disso, e o poder público também. O educador físico Diego Daniel percebe exatamente esses efeitos nos alunos. Um destaque é o Luiz Teixeira, que sofria com excesso de peso e chegou a um quadro de pré-diabetes. Acompanhando o aluno há 10 anos, o personal elogia a mudança de vida. É um aluno que, durante esses 10 anos, nunca faltou. Então, ele é um aluno muito assíduo, muito perseverante, que cuida da sua saúde. A qualidade de vida dele melhorou. E o Luiz de hoje mal consegue se lembrar do Luiz de 10 anos atrás. Hoje eu sou uma pessoa mais disposta, eu acordo disposto, eu tenho disposição durante o dia. As minhas atividades ficaram muito mais fáceis, né? Desde abaixar para amarrar um sapato, como carregar alguma coisa, o trabalho normal. Mas agora, o que você sente muita diferença é no sono. Eu acho que o sono de uma pessoa que faz atividade física, a partir do momento que ele começa a colher os resultados, o sono te deixa muito mais disposto, muito mais alegre. Sua vida é muito mais feliz quando você dorme bem. E como a gente viu na reportagem, o esporte é mesmo uma ferramenta de bem-estar e atenção à saúde. Mas não é o único não, viu? Algumas mudanças de hábitos e cuidados também ajudam e muito a prevenir doenças e ter uma vida mais saudável. E esse é o objetivo do nosso quadro de toda terça-feira, a nossa pílula de saúde, que te apresenta dicas e orientações para estar com a saúde em dia. Olá, meu nome é Galeano Brazuna, eu sou médico-psiquiatra. Estou aqui hoje para falar para vocês quando uma ansiedade, ela se trata de uma ansiedade normal ou uma ansiedade patológica. A ansiedade normal, todos nós possuímos. É um momento onde nós ficamos mais preocupados com alguma coisa que está para acontecer e isso serve para a gente se preparar para ela. Quando essa ansiedade, ela torna um nível mais elevado, onde a gente congela, onde a gente não consegue se preparar para aquilo que vai acontecer, ou a nossa mente fica estartada, ela fica com pensamentos acelerados, fica imaginando consequências sem fins negativas, esse é o momento onde a gente considera uma ansiedade patológica e é o momento de procurar ajuda, que pode ser um psicólogo ou um psiquiatra. E pessoal, além da dica que a gente viu agora, outro cuidado essencial é a vacinação, principalmente para as crianças, viu? E aí vai agora um alerta para os pais, uma cobrança, na verdade. A prefeitura prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite por conta da baixa adesão. Apenas 15% do público-alvo se vacinaram e a meta é 95%. Ou seja, a gente está longe do ideal. Todas as UBSs da cidade estão oferecendo as doses e a vacina é indicada para crianças de 1 até 4 anos. No site da prefeitura tem todas as informações e o endereço das UBSs também. Então, pai, mãe responsável, leve seu filho para tomar a vacina, viu? Essa proteção é fundamental para a saúde dos pequenos. E há 116 anos o Brasil recebia os primeiros japoneses. Era o início do que iria se tornar uma história de trabalho e união entre os dois países. O Brasil possui a maior comunidade japonesa fora do Japão e São José dos Campos também tem uma ligação forte com essa cultura. Por aqui, algumas tradições são mantidas por vários imigrantes. E a gente preparou uma reportagem especial para mostrar como essa memória é preservada aqui, em solo joseense. Mais de um século de memórias. Em 18 de junho é comemorado os 116 anos da primeira vez que os imigrantes japoneses pisaram em solo brasileiro. Na época, o Japão vivia forte crise econômica e o Brasil precisava de mão de obra para a lavoura e o café. A propaganda lá no Japão era o seguinte, o Brasil é muito bom. O dinheiro nasce nas árvores. Não era bem isso, mas era uma maneira de dizer que era o café, que você colhia o dinheiro nas árvores. Resgatar a história é fundamental. E a imigração japonesa é fruto de uma situação mundial. Por conta da fome que tinha no Japão, aí os japoneses vieram para o Brasil para trabalhar. Ao longo deste centenário, o Brasil recebeu muitos imigrantes japoneses. Entre eles, o Takashi, que aos oito anos desembarcou no Brasil com a família para trabalhar em uma fazenda de algodão e arroz. A história dele com São José começou em 1967, quando veio estudar na cidade. Aqui, foi exemplo de empreendedorismo e superação. Uma satisfação muito grande de poder, de uma forma ou outra, contribuir para a cidade e para o país, indiretamente. Mas, enfim, eu acho que principalmente hoje, a geração de emprego e gerar oportunidade é um dos maiores benefícios para a sociedade. Em São José dos Campos, as primeiras famílias japonesas a se instalarem na cidade vieram em busca de melhores oportunidades de trabalho. E durante mais de um século, a colônia japonesa cresceu, contribuindo para o desenvolvimento da economia regional, fortalecendo as raízes culturais e preservando o vínculo social entre imigrantes e descendentes. E o Alexandre tem papel importante nesta história. Ele é um dos maiores varejistas de materiais elétricos do Vale do Paraíba e gera 150 empregos na região. Mas, além da parte econômica, um dos principais legados é a preservação da história. Ao lado do filho, ele traduziu e republicou um livro escrito pelo pai em 1969, que conta a chegada dos primeiros imigrantes japoneses à região. Sim, isso que faz a integração da memória do passado com o presente. Então, o presente pode viver o passado. Isso é muito gratificante para nós. Para mim, pelo menos, sou filho do autor e não existe palavra para dizer muito obrigado, meu pai, por ter essa iniciativa de fazer isso aqui no Vale do Paraíba. E a gente fica muito feliz em poder dar esse presente para a pessoa aqui da colônia japonesa. Na cidade, o impacto da cultura nipônica ainda pode ser notada na paisagem, pelos jardins japoneses, distribuídos na Praça Tori, no Parque Santos Dumont e na Câmara Municipal. Na administração do município, muitos niquês, descendentes japoneses, também contribuíram na construção das políticas públicas. Atualmente, temos dois vereadores niquês, Amélia Naomi e Walter Hayashi. Nós chegamos a ter aqui vários vereadores niquês e, pela história, sempre foram exemplares. Então, isso aí dá um orgulho muito grande. Tivemos aí dois vice-prefeitos. Então, tudo isso aí é a mistura que deu certo. O Japão é uma potência mundial e o Brasil e essa relação gera emprego, gera transferência de tecnologia. Então, é fundamental essa parceria Brasil-Japão. Por isso, a data do dia 18 de junho é uma forma de preservar o legado da memória e, principalmente, reforçar a união entre os povos. O próprio reencontro do passado com o presente ajuda a pensar, então, num futuro. E, principalmente, num futuro de integração, um futuro de compartilhar culturas diferentes para o desenvolvimento da cidade. Muito bonito ver que tantas pessoas atuam para a manutenção da cultura japonesa aqui em São José. Um trabalho que é reconhecido pela cidade e também pela Câmara. E a gente segue agora para acompanhar como fica o tempo na tarde desta terça e também amanhã. Manhã de céu aberto nesta terça-feira, mas o restante do dia deve contar com aumento de nuvens. Há pouca possibilidade de chuva. A temperatura máxima esperada é de 26 graus e a mínima de 13. Para amanhã, quarta-feira, a expectativa é também de sol com nuvens e sem chuva. A máxima prevista é de 26 graus e a mínima também de 13. E é isso, tá no fim, a gente se despede agora, mas amanhã tem mais Boletim Legislativo com as principais notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. Aqui na tela estão as nossas redes sociais, então anota aí o endereço do nosso Instagram, Facebook e YouTube, é o arrobaTVCâmaraSJC. Daqui a pouco, às 4 horas da tarde, tem sessão aqui na Câmara com transmissão ao vivo, viu? Não saia daí, até mais, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho